A Xiaomi abriu a porteira de atualizações para o mês de agosto. Galera, olha só, na madrugada do dia 28 para o dia 29 desse mês, mais um dispositivo da Xiaomi recebeu o seu upgrade. Bora ver se você foi o sortudo da vez e vai conseguir fazer o seu download e atualizar o seu telefone, hein? Se liga aí. Fala aí, galera. Sejam bem-vindos ao Tec Alerta. É isso mesmo. Parece que tem alguém da Xiaomi assistindo ao Tec Alerta porque as atualizações estão chegando aos montes, pessoal. É verdade. Dessa vez, de madrugada, na calada da madrugada, pessoal. Antes do sol nascer, alguns usuários do Redmi Note 9S receberam o seu upgrade, que é baseado aí no novíssimo patch de segurança do Android 10 para o mês de agosto. Pessoal, essa atualização, como sempre, não está chegando para todo mundo. Se você foi um sortudo, recebeu via OTA essa atualização, vai nos comentários e me conta se você conseguiu fazer o download e instalar. E verifica se tem algum bug também, galera, porque se nenhum bug for identificado, tudo estiver redondinho, pode ser que o Redmi Note 9S receba o seu upgrade da MIUI 12. Aí a gente vai poder aproveitar tudo, né? Chanelas flutuantes, modo Dark 2.0, novíssima central de controles e também questões de privacidade avançada. Mas, pessoal, eu tenho um mau pressentimento. Como o Redmi Note 9S é um telefone intermediário, pode ser que ele não venha com os novos Super Wall Papers, mas não tem problema. Se você assistir esse vídeo aqui, vai conseguir baixar todos eles. Vai conseguir baixar o da Terra, o de Marte, inclusive o de Saturno, que era exclusivo para os usuários do Mi 10 Ultra. Galera, então é isso. Usuários do Redmi Note 9S podem agora atualizar o patch de segurança do Android 10 do mês de agosto. Essa foi a notícia de hoje, bem quentinha para vocês. Espero que vocês tenham acordado muito bem. Corre para atualizar o seu telefone, mas não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal com o sininho ativado, porque qualquer atualização eu trago para vocês correndo, pessoal. Não esquece também, me segue lá no Instagram, porque eu vou ficando por aqui e você fica até aqui. Fica alerta. Falou, galera! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri